Vamos então agora passar para o Augusto Raup, que é o subsecretário de Educação Profissional e Ensino Superior da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e que traz um perfil um pouco diferente porque BNDES e FINEP são entidades ou agências ou banco que executa e oferece instrumentos. A secretaria é mais um órgão de gestão de políticas, então eu acho que é uma coisa importante a gente ter o Augusto aqui com a gente, porque um, ele é aqui do estado do Rio e pode também trazer um pouco dessa perspectiva do trabalho e da parceria com entidades federais, como é o caso do BNDES e da FINEP. Então, Augusto, a palavra é sua. Obrigado, John. Eu acho que essa é uma oportunidade boa do estado do Rio de Janeiro colocar aqui, como você falou, a gente é um pouco diferente... E essa é toda a expectativa que a gente tem para os programas que estão lá no... ...do BNDES, porque nós somos mais formuladores de política pública do que executores propriamente. Talvez eu não vá falar em bilhões, centenas de milhões, como foi feito aqui, mas enfim, a gente tem algumas ideias aí que acho que a gente... que se aplicam aí e vão ser importantes no desenvolvimento tanto da TI como outras tecnologias. Eu vou focar especificamente em TI, né? Eu queria agradecer ao TI Rio por essa iniciativa. Eu acho que, como eu estava falando com o Benito hoje mais cedo, tanto eu como o secretário Gustavo Tutuca somos da área de TI, então a gente tem um carinho especial por esse segmento. Eu poderia falar dos programas que a secretaria atua através de suas vinculadas, principalmente a FAPERJ, que é a agência de fomento aí de inovação aqui no estado do Rio de Janeiro, mas isso aí já são programas que já estão... são regulares da FAPERJ, todo ano eu acho que tem editais de PAPE e de reinovação e editais específicos para TI que atendem aí a necessidade das empresas do setor. É claro que numa escala um pouco menor do que o BNDES e a FINEP, porque nós temos a limitação geográfica do estado do Rio de Janeiro. Mas eu acho que eu prefiro falar de programas que estão sendo formulados, estão em formulação dentro da secretaria, principalmente dois programas que eu vou destacar aqui, que é o 1 Startup Rio, que nós estamos desenvolvendo em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para estimular o surgimento de novas empresas de TI no estado. O Startup Rio vai ser... vai ser... já está aprovado dentro da FAPERJ com um edital já aprovado, que a gente deve lançar até antes de junho, julho, antes do meio do ano a gente vai lançar esse programa. O Startup Rio está focado em criação de novas empresas. A gente chama... a gente costuma dizer que é um programa de pré-aceleração, porque existem muitas aceleradoras aqui no Rio de Janeiro, muitas aceleradoras até sendo fomentadas aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através do programa Startup Brasil. E nós queremos entrar um pouco antes no processo, quer dizer, nós queremos preparar novas empresas, e é de TI, eu digo TI porque a gente está focado em empreendedorismo digital, o programa, quer dizer, a gente vai fomentar empreendedores da área de TI, de aplicativos, para se desenvolverem em empresas que vão ser estabelecidas no Rio de Janeiro. A gente já tem uma verba aprovada na FAPERJ para esse edital da ordem de 5 milhões de reais, a gente está calculando que a gente vai conseguir colocar entre 35 e 50 empresas no programa, em torno de 100 mil reais para cada projeto. Eu chamei de empresa, mas na verdade são projetos de empreendedores, que vão se tornar empresas no processo de pré-aceleração. A gente vai ter um espaço na cidade do Rio de Janeiro, vai comportar esses, a gente calcula entre 75 a 100 empreendedores, num local de co-working, em que eles vão poder se desenvolver, transformar a sua ideia em um produto que possa ser o carro-chefe de uma empresa de TI. Depois de nove meses, dentro desse processo de mentoring e educação, vamos dizer assim, educação para o empreendedor, para o empreendedorismo. Um outro programa que eu gostaria de destacar, a gente está em formulação na Secretaria, vai criar um sistema fluminense de parques tecnológicos. e a gente tem três partes tecnológicas que a gente está dando o maior foco. Um vai ser em TI, principalmente voltado para computação em nuvem, para processamento de alto desempenho, para big data. A gente não definiu o local ainda, mas a gente acha que a região serrana tem uma vocação muito forte nessa área, já tem algumas iniciativas que estão em andamento. E nós estamos em busca de empresas âncora para colocar no local do parque para atrair as empresas da sua cadeia de valor. Já estamos em negociação com uma grande empresa, e eu não posso adiantar até para não dar problema com a negociação, mas enfim, estamos em busca com a parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e já temos lá na região de Petrópolis uma condição nessa, uma âncora, vamos dizer assim, acadêmica nessa área, que é o LNCC, também a Universidade Católica, que tem programas nessa área, e também uma unidade, o FAETERG, que é da FAETEC, da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro, que é a FAETEC voltada para a Tecnologia da Informação e Comunicação, lá em Petrópolis, ao lado do LNCC, com formação superior tecnológica nessa área de TI, especificamente. e a gente sabe que os grandes problemas para desenvolver, dois grandes problemas, da minha experiência lá com o gestor do movimento Petrópolis Tecnópolis durante algum tempo, é você ter mão de obra capacitada para trabalhar em TI, e o outro problema também é de infraestrutura. Principalmente infraestrutura de conectividade, porque não existe empresa de TI hoje que não precise de conectividade de internet, principalmente quem está desenvolvendo aplicativos. Então, nós temos, como eu disse, a gente atua através das vinculadas da Secretaria, e a FAETEC tem uma iniciativa de criar um curso de especialização em empreendedorismo digital para dar apoio a isso, não só no nível de pós-graduação como esse curso, tem iniciativas também no nível médio para formação de programadores e formação de técnicos para trabalhar em empresas em TI, né? E com isso a gente espera atender a demanda por mão de obra mais qualificada para esse setor, para esse setor de TI. E não só na cidade do Rio de Janeiro, como dentro do estado todo, que é uma presença grande em todo o estado, em quase todos os municípios do Rio de Janeiro. E na questão de infraestrutura, como eu falei, uma das ações da Secretaria, principalmente conectividade e internet, é a nova rede Rio que a gente deve inaugurar no começo do próximo semestre, que é a maior rede metropolitana do país, com mais de 300 quilômetros de fibra lançada. É uma parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação também, através da RNP, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Nós vamos ter no backbone da nova rede Rio 10 gigabits por segundo, atendendo uma demanda muito grande aí de... de empresas que estão colocadas em incubadoras, startups, startups que estão dentro de aceleradoras. E uma outra novidade com relação a isso é que a nova rede Rio não vai ser só uma rede de ensino e pesquisa, ela vai poder atender também empresas que têm projetos de inovação da FINEP, empresas que têm projetos de inovação da FAPER, de empresas que estão colocadas dentro de aceleradoras, empresas que estão colocadas dentro de parques tecnológicos e incubadoras na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente pretende com isso mitigar o problema de conectividade que as empresas, principalmente empresas pequenas, que têm encontrado aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que as operadoras não estão conseguindo atender as necessidades de conectividade da maneira que satisfaça as necessidades dessas empresas. E é interessante que isso não é uma coisa notada só por nós, é uma coisa antiga. A própria Firjão acho que fez um projeto para estimular as operadoras a oferecer conectividade de melhor qualidade. A gente conversa com o mercado e o pessoal diz, não, eu pago o que for necessário, eu só preciso qualidade de conectividade e não está tendo. Então, a gente pretende com a nova rede Rio, que vai fazer a gestão dessa rede metropolitana, parceria com a RNP, atender essas necessidades, principalmente empresas emergentes do setor de TI, que estão colocadas em aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos e também as que têm, como eu falei, projetos de inovação. Basicamente é isso que a gente está trabalhando na área de TI, tem outros projetos que eu poderia falar, mas eu acho que vou deixar para o debate. Muito bom. Obrigado pelas suas colocações. E fazendo juiz ao ditado que diz que os últimos serão os primeiros, acho que eu vou pegar um gancho da sua fala para começar a comentar, que é justamente essa questão da infraestrutura, do acesso à banda larga, porque o que a gente tem visto é que, o pessoal até comenta que essa nova geração dos nativos digitais, essa garotada que já nasceu com a internet existindo, eles se lidam com tecnologia de uma maneira diferente, estão super hiperconectados. E aí é uma coisa que a gente tem visto. Em outros países a gente vê a questão da banda larga realmente sendo colocada para a população em geral, e isso é importante. É claro que a gente ter os laboratórios das universidades com acesso a esse tipo de conexão e as pequenas empresas é uma notícia excelente. Mas o fato é que o mercado consumidor das inovações que vão surgir daí, eles também precisam ter acesso a uma conectividade muito boa. Aqui no Rio de Janeiro, na capital, a gente está, essa semana, vendo o lançamento, como nós somos uma das cidades da Copa, a gente vai estar recebendo o nosso, finalmente, o 4G. Coisa que a gente, eu tive a oportunidade de visitar a Coreia há um ano e meio atrás, e lá o meu celular 3G não funcionava, porque era tudo 4G. Então, a gente também tem esse desafio aqui no Brasil de correr atrás do que está acontecendo. Toda iniciativa é bem-vinda, a gente não vai conseguir resolver tudo de uma hora para outra, mas é sempre bom dar aquele primeiro passo para diminuir esse gap. Então...